Oi gente, tudo bem? Deixa eu até que me sentar melhor, fiz até uma maquiagem hoje pra esse vídeo, um cabelinho. Hoje eu tô super arrumadinha, então vocês valorizem. Se vocês não assistiram o vídeo de antes da... que eu comprei a calça beige na H&M, eu sugiro que vocês assistam, que é este vídeo que eu vou tentar colocar aqui, eu ainda não sei se eu sei mexer nisso, mas eu espero que sim. E eu vou mostrar vários looks de hoje que eu tô montando, eu quero fazer vídeo, eu quero fazer umas fotos pro meu Instagram. Então eu resolvi mostrar um pouco aqui com mais detalhes. Por que que essa calça é o máximo? Porque esse tom de calça é um must para ter numa mala de 21kg. Pra quem viaja é uma calça, uma peça coringa, uma peça chave, que dá pra montar muitos looks. Então eu vou montar, eu acredito que uns 5 lookinhos pra 5 ocasiões diferentes com a mesma calça. E ó, daria pra montar muitos mais. Então é isso, vem comigo, eu vou mostrar tudo. O primeiro look é esse aqui, da calça beige, com o cinto marrom e a regatinha, que é nova também. Vou mostrar pra vocês o look virando a câmera já. Look 2, look super escojado, look super parem no mercado, compraram um tofu, um brócolis, né? Um brócolis, 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 um brócolis. Mais um look, meu Deus, que calor que é gravar assim, se trocar aqui nessa casa. Tá dando até eco, mas liguei o ar-condicionado. Tô com aquele clássico corrente dourada e lenço amarrado. E a calça, eu não uso isso muito porque eu acho muito aberto aqui na Malásia pra usar, assim, braços e top, cropped, mas com essa calça eu adorei. E uns uma sandalinha preta. Vamos ao look! Este é o meu look favorito, um dos, um dos looks favoritos. Aquele bege também é minha cara. Esse aqui é super minha cara porque é uma blusinha preta, mas ela não é nada básica porque ela tem esse recorte aqui, tipo princesa, e este acabamento que deixa super acenturada, hein, vê? E a minha botina favorita... Vamos ao look! Ai, gente, esse bicho vai ficar uma bagunça, eu juro que eu tô tentando. Já que eu tô aqui na metade dos looks, na metade dos vídeos, fazendo vídeos para Reels, vídeos para Instagram, fotos... Eu quero pedir pra você curtir esse vídeo, né? Curtir e se inscrever no meu canal porque o meu sonho é ter mil seguidores. Fica triste. O meu sonho é ter mil seguidores. Eu tenho o quê? Trinta? Vinte? Mas são trinta pessoas importantes no meu coração. E eu vou continuar fazendo vídeo porque eu gosto, eu deveria ter fechado a porta. Ai, gente, meus vídeos vão ser assim, tá? Eu sou assim, eu não dou bola para os detalhes. Resolvi fazer um lookinho mais certinho, mais recatado e do ar. Uma camisa branca, de calça, bege e um delizinho branco, bem recatado e do ar. Esse look é um look que eu amo porque é um top preto reto, básico, que eu uso sempre, sempre, sempre para tudo. Não para tudo para dormir, ainda não uso, mas posso usar. E tem esse blazer da Zara também, que é Paguei Mais Car, tipo uns 250, é daqui, é o quê? 300 no Brasil. Mas esse blazer, gente, esse blazer aqui, no mínimo 10 anos. Um blazer preto e um blazer, é uma peça de roupa que você precisa ter, um top preto, preto e branco, básico. E a calça, essa bota, ah, esse é o cinto que eu tenho aqui há muito tempo também. E a bota, essa bota também, ela já está destruída. Comprei na Florida de um ano quando eu estava na China. Então, gente, China, China está em quarentena há quantos anos? China, eu, aqui, ó, China foi o quê? 2018? Gente, acho que falei demais. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu falei um pouco de roupa de consumo, mostrei meus looks. E espero que vocês tenham gostado. Por favor, me avise se vocês chegaram até aqui. Um super beijo. Obrigada.